Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar reproduzir essa unha aí dessa gringa com produtos que eu tenho em casa, tá bom? E se você é novo aqui no canal já se inscreve, já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu escolhi o esmalte Karima, que é um esmalte texturizado, esmalte send com glitter, tá gente? Porque a gringa utilizou um esmalte com brilho, só que o esmalte que ela utilizou, ele é puxado pro dourado, mas aí não tinha esmalte dourado, eu quis usar esse daqui que eu acho que vai ficar com efeito bem parecido também. E aí, se você não tiver esmalte send, pode usar glitter mesmo e aí você concentra o glitter com esponja. Eu já ensinei essa técnica aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card, tá bom? E aí eu vou aplicar duas camadas desse esmalte, lembrando que os esmaltes que as gringas, a maioria dos esmaltes que as gringas usam aí afora, é esmalte em gel, mas nós brasileiras não estamos habituadas a utilizar esmalte em gel, até porque tem uma outra técnica pra utilizar esse tipo de produto. Então vamos com esmalte comum e com quem tem em casa mesmo, tá? E aí, duas camadinhas no dedo indicador e no dedão do meio, beleza? Deixe esse esmalte secar aí, vamos para o próximo passo. Eu escolhi o esmalte Vênus, também da mesma marca e aplico também duas camadas. Lá na fotinha da gringa, ela utiliza um esmalte metálico puxado aí pro cobre, mas não quis usar o metálico, achei esse mais parecido e que ia ficar com um efeito também bem bonito, bem de perua louca aí, com essas unhas estrambólicas, super chamativas, como vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Então por isso que eu escolhi o Vênus. Duas camadinhas também, tá bom gente? E aí, pra finalizar essa parte da esmaltação, peguei um esmalte preto, que é o que ela utilizou também na foto. Então preto é preto, isso vai ser preto em qualquer lugar. E aí passei uma camada do Super Black, que ele é um esmalte bem cremoso, bem concentrado, então com uma camadinha já fecha a cor, beleza? Passa esse preto no mindinho e no dedão. Terminou aí de pintar as unhas, deixa tudo limpinho, tá bom? Se você for que nem eu que borra tudo, então limpa tudo antes. Pronto. Pra poder eu conseguir aquele brilho e o desenho que tá na unha lá da gringa, sem utilizar esmalte em gel, eu optei por usar um extra brilho daqueles roxinhos. Então eu aplico uma camada nas unhas onde eu passei o esmalte texturizado, esmalte com glitter. E essa primeira cobertura de extra brilho vai me ajudar a fazer a decoração, que são as pintinhas lá, as uncinhas, tá bom? Porque se eu não passar esse extra brilho e já fizer essa decoração, corre o risco de ficar borrado, não ficar um acabamento bonito, tá bom? Então pronto. Já com uma camada de extra brilho e seca, agora eu vou pra parte do desenho, da decoração. Eu escolhi um esmalte fininho, um esmalte já, um pincel bem fininho pra fazer essa decoração. Se não tiver, pode utilizar um aplicador de esmalte e você tira algumas cerdas pra fazer a sua própria pincel ou aí também pode utilizar um palito, tá bom? E aí com esmalte preto ou tinta pra tecido, você que escolhe o que você prefere, começa a fazer as pintinhas. Não tem segredo pra fazer as pintinhas, tá gente? É um negócio bem à toa mesmo. Faz a primeira linha e a outra embaixo, sem nenhum formato específico, tá? Não precisa ficar perfeito, você só tem que seguir uma sequência mesmo. E aí faz bastante pintinha mesmo, porque a gente quer uma unha aí de oncinha, então essa oncinha é bem pintada mesmo. E aí eu faço esse desenho nas duas unhas, no dedo indicador e no anelar, que foi onde eu utilizei o glitter carima, tá bom? Esmalte carima. Feito isso, e a pintinha já seca, passe mais uma camada de extra brilho agora já pra finalizar. E é essa segunda camada de extra brilho que vai trazer todo aquele brilho lá da unha da gringa, que utilizou esmalte em gel. E está pronto, limpou todas as borradinhas, finalizou tudo e olha só como que ficou a nossa unha aí, a minha unha espirada aí, reproduzindo a unha lá da gringa. E olha só, ficou super parecido, muito parecido mesmo. Gostei bastante do resultado, olha só. E... Essa unha está um escândalo, gente. Está um escândalo, é... É tudo... Tudo de chamativa tem nesta unha. Tem brilho, tem oncinha, tem esmalte preto. Está um escândalo. E aí, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reprodução, mostrando pra vocês que dá pra reproduzir a unha aí das gringas com produtos que vocês têm em casa, é só ir adaptando. E você consegue um resultado bem parecido também. E se você gostou deste vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Se você é novo, já se inscreve no canal, comenta o que você achou dessa unha, lembrando que aqui no canal tem outros tutoriais de animal print também, mas essa é a mais escandalosa que eu tenho aqui. Comenta o que você achou, compartilha nas redes sociais, whatsapp, tudo que for mídia social aí pra o nosso canal crescer mais rápido. e não se esquece de clicar em gostei também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.